Olá para você que me acompanha aqui pela TV Norte, nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Tocantins. Seja muito bem-vindo ao programa Pensa Comigo, nosso programa de discussão, principalmente sobre os assuntos que mexeram com a nossa sociedade durante a semana. Hoje nós vamos falar da importância da política de cotas para os estudantes de toda a região amazônica, de toda a região norte do país. Para debater sobre este assunto, eu estou recebendo hoje, aqui nos nossos estúdios, o professor Jonas Oliveira, ele que é da Comissão Geral de Concursos da Universidade do Estado do Amazonas. O professor Jonas está aqui com a gente hoje. Também estou recebendo o deputado federal Amon Mandel, do Cidadania, está conosco para entrar nesse debate, até porque a política de cotas passou pelo Congresso Nacional. E a gente quer saber como é que vai ser também nos estados, do estado do Amazonas. A gente está recebendo um representante, que é o deputado Tiago Abraim, ele que, entre várias funções que ele exerce na Assembleia Legislativa do Amazonas, é da Comissão de Educação. Senhores, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Lançando a primeira pergunta, sigo aqui apresentando sempre com o nosso cientista social, nosso cientista político, Davidson Cavalcante, que está comigo aqui. Meu mestre, tudo bem com você? É sempre um prazer, Cleito. Cumprimentar o deputado Tiago Abraim, o deputado Amon Mandel, cumprimentar o Jonas. Obrigado pela presença. Com certeza quem ganha é o nosso telespectador. Com certeza absoluta. Davidson, já começando a provocar. A gente teve essa semana a aprovação, também pelo Senado, dessa nova política, de cotas, né? Agora segue para a sanção. Ficou determinado, em suma, que 50% fica para cotas, né? Deputado Tiago, como é que isso hoje está tramitando na Assembleia Legislativa do Amazonas, já que todo esse debate surge, inclusive por conta de um processo contra a Universidade do Estado do Amazonas, por conta da nossa política de cotas, que chegava a 80%. Agradeço, olá a todos, Amon, professor Jonas, aos nossos apresentadores. Hoje a Assembleia Legislativa está em um trabalho, juntamente com a Procuradoria-Geral do Estado, a Universidade do Estado do Amazonas, trabalhando de forma conjunta, para que possamos suprimir, né? recuperar o que foi tirado com a decisão do STF, que cancelou a questão das cotas, os 80% da regionalização que havia antigamente para essas vagas na UEA, na Universidade do Estado do Amazonas. Hoje existe uma negociação para que haja uma inversão, primeiramente, na forma de ingresso na universidade. Antigamente, 60% da forma de ingresso dos alunos ingressavam e entravam através do vestibular, e 40% pelo CIS, né? Que é um sistema que existe aqui no Estado do Amazonas, onde as provas são feitas no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. E hoje existe um diálogo, uma conversa, para que possamos inverter isso, 60% passar para o CIS. Existe a possibilidade de mantermos 50% de reservas de vagas para os alunos e estudantes do Estado do Amazonas. É algo, é um número que entendemos ser viável, porque é o número que está previsto na cota da lei federal, na 12.711. Então, nós entendemos que seja algo razoável, que existe essa proporcionalidade. Sem falar na questão da outra divisão de cotas, as cotas raciais, as cotas sociais, que estão previstas, e que vamos trabalhar para mantermos isso. É muito importante, sobretudo pela função que a Universidade do Estado do Amazonas desempenha dentro do nosso Estado. É uma função de interiorização, de regionalização. A OEA foi criada com esse intuito. E hoje, se nós temos médicos no interior do Estado, se nós temos dentistas, enfermeiros, se deve muito a essa questão da OEA trazer e proporcionar o acesso ao nível superior de pessoas da zona rural, de pessoas do interior do Estado, que existe uma dificuldade muito grande de acesso à educação. É mais fácil um médico que veio do interior formar e voltar para o interior, do que uma pessoa que veio de outro Estado, cursar aqui e ir para o interior. Então, isso também ajuda a suprir essa carência que a gente enfrenta, tanto no Estado do Amazonas, como em toda a região norte. Só para deixar bem claro, quando eu falo dessa questão de 60%, 40%, 60% hoje é realizado pelo macro, 40% realizado pelo sistema de ingresso seriado, inverteria, mas é exemplo para você entender, se eu tenho 2 mil vagas para determinado curso, hoje 1.200 são compostas por quem faz o macro, o geralzão, 800 vão para o CIS. O que vai se fazer, se for aprovado na Assembleia, é inverter. 1.200 vagas vão para quem faz o sistema de ingresso seriado e as outras 800, 40%, vai para quem faz o macro. Um sistema que já praticamente foi adotado agora no Pará, que fez a mesma inversão com relação a isso. A proposta que o deputado propõe é essa, justamente para equilibrar, até porque o STF não estabeleceu nenhum percentual, a não ser derrubar a decisão de 80%. E lembrando, isso não entra em cota, por exemplo, cota racial, ou cota indígena, ou qualquer outro tipo de cota. Só entra em uma divisão de vagas. Entra também. Entra também. Então, isso já é contado como cota. Já é contado como cota, você pode fazer essa divisão nos dois sistemas. E a gente vê que isso é uma realidade nacional, porque até estados, que você pensaria que não faria esse pensamento, como São Paulo, está adotando. Então, o USP... Brasília também. Sim. Então, lá em São Paulo, USP, Unesp e Unicamp vão adotar agora um sistema muito semelhante que nós já adotamos há muito tempo. O Amazonas, nesse quesito, ele é pioneiro. Então, a gente vê o sistema de cotas federal sendo renovado agora, após uma reavaliação de 11 anos, mas o nosso sistema é de 2004. É muito mais antigo do que isso e já privilegiava certas etnias que precisam de uma atenção especial, como é o caso dos indígenas. Então, é uma questão nacional. A UEA não é uma única universidade, o Amazonas não é o único estado que faz uso de cotas nas suas universidades estaduais. A gente tem exemplos pelo Nordeste, a gente tem, como a Mons citou aqui, no Distrito Federal também, que também passou pelo STF. Então, a gente tem nas federais isso já instituído. Então, é uma realidade nacional. E a gente vê o quão é discutível isso, que na sessão que foi definido, que o sistema de cotas da UEA nos 80% era inconstitucional, uma das palavras do ministro Barroso é que a corte ainda não se sentia madura para dizer, além dos 80%, qual é uma cota, então, zero, ou um certo percentual para se adotar? O que foi, então, estabelecido foi a remoção de repercussão geral, ou seja, para focar somente no processo e deixar em aberto, que é o que nos possibilita agora, como disse o Tiago, conjuntamente trabalharmos num projeto, numa porcentagem que seja benéfica para o Amazonas, mas também de uma maneira equânime, que a gente possa pensar no Brasil como um todo, e aí utilizando até os 50% que a gente já tem aplicado no Brasil. O que existe, na verdade, não é querer criar uma distinção entre amazonenses e outros brasileiros de outros estados, mas é preciso compensarmos a carência, a dificuldade que existe no nosso estado por conta da logística, e hoje a gente vê isso em razão dessa grave estiagem que atinge o nosso estado, em razão do acesso à internet, do acesso à educação, então é preciso que haja essa compensação. Então, a forma de compensarmos isso é através da Universidade do Estado do Amazonas, que foi criada com esse intuito, a universidade mantida exclusivamente com recursos oriundos do polo industrial de Manaus, então nada mais justo do que beneficiarmos e procurarmos levar esse acesso, levarmos essas políticas afirmativas que combatem essas diferenças sociais, essas diferenças educacionais existentes no nosso país. A UEA faz parte do programa social da Zona Franca de Manaus, e como parte desse programa, ela se destina a combater as desigualdades regionais e a desenvolver as matrizes econômicas, respectivamente, para cada município. Nesse sentido, quando ela foi criada, o mecanismo de reserva de vagas regional foi pensado justamente por isso. Eu gostaria de apontar ali uma questão quanto à coerência no entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles não estão sendo coerentes ao tomar esse tipo de decisão na Universidade do Estado do Amazonas e em outras universidades do Brasil afora, porque eles entendem que nós podemos infringir, em tese de flexibilizar, o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, quando entendem ali que a palavra igualdade expressa no caput desse artigo não deve ser entendida de forma literal, mas no sentido de ter uma igualdade de oportunidades. Ou seja, nós podemos sim criar cotas como relacionadas ali à classe social, gênero e assim por diante, para combater a desigualdade. Por que não, então, criar os mecanismos regionais para combater essas desigualdades? Para isso, nós fizemos uma proposta de emenda à Constituição para tornar ali, dentro da Constituição Federal, para esclarecer ali que nós podemos sim ter esse tipo de mecanismo de combate às desigualdades regionais, porém, desde que possam se incluir nesta cota regional os estados que tiverem indicadores piores do que o que está instituindo a reserva de vagas. Ou seja, no caso do Amazonas, o estado do Maranhão, por exemplo, que tem o IDH abaixo do nosso estado, estaria incluso ali nessas vagas. Na maior parte dos estados do norte, nós teríamos ali um benefício no sentido de que poderíamos combater essas desigualdades. Quem vem de fora do Amazonas, de fora de um dos estados da região norte do país, Cleiton, não está ligando para o desenvolvimento da nossa região. Ele vem de fora, do sul e do sudeste do país, não contribui um centavo para a manutenção da nossa universidade, não paga os impostos na cidade ou no estado e, ainda assim, toma a vaga de um amazonense. E depois vai embora, da mesma forma que veio para levar o desenvolvimento para a sua região, que já tem universidades melhores, que já tem um desenvolvimento mais avançado, que não sofre da mesma forma que a população do nosso estado, que não tem o mesmo isolamento que a gente tem, que não está precisando hoje de uma cesta básica que seja e não consegue ter acesso. A declaração do Alexandre Schwarzman essa semana sobre a zona franca de Manaus, a gente entende essa análise que vocês estão dando para a gente, que o Tiago acabou de colocar e que o Jonas esclareceu. E aí eu jogo também para o deputado Amon e para vocês a seguinte questão. A UEA foi criada em 2001. A gente tinha, até tão pouco tempo atrás, com exceção de algumas universidades particulares que vieram bem depois, a Universidade Federal, que antigamente era chamada de UA. Depois, com a entrada da UEA, querendo ou não, houve uma equiparação, inclusive de acessibilidade, para um estado do tamanho do nosso, um estado continental, para que se equilibrasse essas disparidades econômicas e sociais. De um tempo para cá, o que a gente tem observado? Claro que precisa de uma reforma educacional, sem dúvida nenhuma. Mas o problema é que decisões, quando elas são federativas, interferem nas competências estaduais, parece que me dá impressão, sabe, aí eu jogo também para que o deputado Amon, que é da bancada federal, possa falar, que a nossa articulação política, não é que ela não seja boa, parece que ela não se faz ser vista e respeitada. Porque, querendo ou não, nós temos uma proposta. Se é 80, se é 50, se é 60, isso é uma discussão. Mas dizer que, por exemplo, tem que ser igual para todos, como é a proposta que tem o Alexandre de Moraes, o ministro da STF, é perigoso para a gente. Só acha que a bancada federal, hoje, ainda enfrenta, só estando lá dentro, resistências de articulação? Porque, mesmo que seja uma decisão jurídica, existe conversas, existe articulação, existe uma série de situações, até que se entre mesmo na discussão do plenário, como foi a decisão que acabou derrubando os 80% para cá. A bancada federal do Amazonas é hoje, sobretudo no Senado, uma das mais influentes de todo o país. O que acontece, na minha opinião, Davidson, é que a bancada federal é formada por pessoas, por representantes políticos que não têm uma afinidade com temas como os que envolvem o público estudantil. Por esse motivo, a maior parte da nossa bancada evita entrar nos assuntos que envolvem a Universidade do Estado do Amazonas e as vagas para os estudantes, essas cotas regionais, ao contrário da minha atuação, que tem sido focada nessa questão estudantil e da UEA. E, por esse motivo, nós sentimos essa carência. Agora, eu não acho correto a gente dizer que a bancada federal não tem tido uma posição de destaque, o que enfrenta dificuldade para a articulação, quando a gente tem, por exemplo, um senador do Amazonas relatando a reforma tributária, uma das propostas de emenda à Constituição mais importantes que já tramitaram nos últimos 10 anos no Congresso Nacional. Quando a gente tem, por exemplo, outro senador sendo o responsável por relatar a questão do arcabouço fiscal, um dos projetos mais importantes que o governo atual já enfrentou ali no Congresso Nacional e assim por diante. Eu mesmo sendo um dos únicos integrantes da Câmara dos Deputados a compor ali a comitiva da COP. São 513 deputados e menos da metade dos deputados vão para a conferência das partes ali das Nações Unidas, a maior conferência climática de todo o planeta. E ainda assim, a bancada federal do Amazonas tem uma posição de destaque nessa situação. Outros deputados, muito embora tenham divergência comigo na questão política, mas eu preciso reconhecer ali que a bancada federal consegue ter uma união em boa parte das pautas. O que falta mesmo é nós termos pessoas mais jovens a compor a bancada federal. Nós temos pessoas que se importam mais com os estudantes do nosso estado. E isso eu posso dizer sem sombra de dúvida que nós temos muito pouco na bancada federal do Amazonas. A gente até é interessante destacar como é, a gente agradece o apoio da bancada estadual, da bancada federal. Nós fomos ouvidos e também chegaram a nós em maneiras que a gente pudesse trabalhar com propostas, até que houvesse a resolução do STF. então a gente sentiu também o apoio do governo do estado, das bancadas estaduais, federais, que geraram apoio. apoiaram em peso. Apoiaram. Tanto que logo o primeiro baque que tivemos, que foi o voto do Alexandre de Moraes como relator, que era extinguir completamente, que era o que a mão estava falando. Era aparentemente deixar todo mundo igual, mas é só gerar desigualdade, é só potencializar isso. Então, nesse momento desse baque, houve uma união estadual para que a gente pudesse se articular. Até que houvesse uma resolução completa disso, a gente teve diversos caminhos, diversas propostas para a gente achar meios, no mínimo atenuar, porque a gente esperava o pior dos mundos e não foi o que aconteceu. Então, nós tivemos um grupo de trabalho que foi conjunto com a Leã, junto também com o governo do estado, por meio da procuradoria jurídica. Então, estivemos trabalhando. Eu acho que não aleatório, nós tivemos, no momento da decisão da corte, uma posição muito favorável do ministro Fuchs, quando ele se coloca como cidadão amazonense. E aí, uma certa brincadeira ali na corte, mas como assim, um carioca cidadão amazonense. Mas, um momento político anterior que havia anodado a ele a possibilidade de cidadão amazonense e que isso mexeu com seus brios e ele expôs lá um pouco da nossa realidade. Então, eu acho que isso foi favorável, tudo isso contribuiu para uma situação a posteriori, porque a votação nesse momento foi isso não, 80 não. Teoricamente, 79 sim, mas é lógico, nós não vamos também abordar de uma maneira tão radical, melhor, como o Tiago disse, uma maneira mais de equilíbrio. E aí, os 50% até por uma base federal. Mas a gente vê que todas essas forças contribuíram de alguma maneira para que houvesse uma decisão como essa que nos dá a possibilidade até de revisar a lei, atenuar os prejuízos que possam ocorrer e seguir adiante. porque essa nossa dificuldade ela é federativa, inclusive nas universidades federais. As universidades estaduais têm suas cotas. As federais que já têm a cota estabelecida por lei, elas fazem o que muitas vezes? Elas dão bonificação. Então, se você é do meu estado, eu te dou uma bonificação de 10, 20, depende da universidade federal. Então, de certa maneira, entram com uma certa cota. Por quê? Porque, na realidade, no local, os moradores, quem é dali, ele sabe que existe essa necessidade, que não é só uma questão de isonomia, é equidade também. Você precisa trabalhar isso na sua população. Então, como ficou, de uma maneira conjunta, a gente vai conseguir trabalhar com algo positivo para o estado ainda. Jonas, é importante a gente perguntar o seguinte, o que pode ser feito realmente, daqui para frente, para que os desiguais realmente sejam tratados como desiguais? nós temos vários Brasis por aí, e a gente precisa cada vez mais debater isso para que todo mundo entenda que é diferente, não tem para onde correr. É assunto para a gente debater no próximo bloco, vou para um rápido intervalo comercial, continua ligado com a gente, a gente volta já. De volta com Pensa Comigo, e como o nosso programa é veiculado em todo o Grupo Norte de Comunicação, estados do Amazonas, Acre, Roraima e Tocantins, vamos ouvir a pergunta do nosso jornalista Guga Mello, lá do estado de Tocantins. Olá, tudo bem? Eu sou o Guga Mello, repórter aqui da TV Norte Tocantins. Aqui no estado mais jovem do país, tanto a Universidade Estadual, Unitins, quanto a Federal, UFT, destinam 10% das vagas para autodeclarados pretos e pardos e oriundos de comunidades indígenas. Por mais que a história recente aponta que eles enfrentam dificuldades no mercado de trabalho, nos espaços públicos e nas universidades, muitos apoiam o fim das cotas raciais. O que precisa ser feito no Brasil em termos de discussão? Propagar informações ou outras alternativas para que pessoas entendam a importância das cotas raciais nas universidades? Essa é a minha pergunta para o Pensa Comigo. Essa pergunta é quase entender ou adivinhar quando vai terminar o conflito na faixa de Gaza. Porque o brasileiro está há 500 anos buscando, algumas partes da sociedade, buscando esse retratamento social e ainda tem gente que entende que não deveria. na opinião dos senhores, a gente já evoluiu o suficiente para falar de cotas raciais? Nós falamos no Amazonas muito sobre cotas sociais e as raciais. Até porque eu queria colocar uma pimenta e faz parte do cientista político fazer isso. Até porque nós tivemos congressistas, representantes públicos eleitos pelo voto direto da população e no nosso caso um representante amazonense que votou contra, que foi o senador Plínio Valério. Então isso até para mim chama atenção porque nós estamos falando não só do Amazonas mas estamos falando do que o deputado colocou no primeiro bloco Tiago Braim que foi reforçado justamente pelo Jonas e pelo Amon. Nosso estado é atipicamente diferente de qualquer grande centro do país principalmente o aluno do interior do estado. Tiago e eu somos conterrâneos, somos de Itacoatiara e lembro, né? Eu lembro que quando eu saí para estudar fora eu tinha 16 anos mais ou menos quando entrei no seminário aquilo foi a porta para eu poder obter uma educação de qualidade para chegar a isso mas não é a realidade de todo mundo. Então isso preocupa que é justamente essa questão que foi colocada pelo nosso colega lá de Tocantins. Gente, o mecanismo de cotas é como se a gente estivesse enxugando gelo. É uma gambiarra para resolver uma deficiência na educação de base que nós temos. A solução mais adequada a ideal que nós deveríamos ter é resolver o problema da educação básica e da desigualdade social na nossa sociedade. Mas infelizmente isso não é possível sem muita luta ao longo de décadas. Por esse motivo é preciso ser um pragmatismo político. Saber que nós não temos a capacidade de hoje de superar esse problema e compensar ele através de outros mecanismos. E o mecanismo de cotas é justamente isso. É compensar a desigualdade social dando a oportunidade ao cidadão que lhe foi tirada pela ausência de políticas públicas de base. A falta de uma assistência social de uma merenda escolar para o seu filho que já vive num cenário de pobreza e muitas vezes vai à escola para ter a única refeição do dia. A falta de um livro de um material escolar numa escola pública. a falta de um equipamento para fazer uma consulta na internet. Tudo isso são problemas que nós precisamos superar. E a forma correta de superar isso é fazendo ter a merenda, é ter o material didático, é ter o transporte escolar, é ter o ar-condicionado e a cadeira adequada na escola. Mas, infelizmente, tudo isso só se faz com muitos investimentos ao longo de muitas décadas. Então, não. o Brasil não chegou a um estado de maturidade suficiente para não precisar das cotas raciais, das cotas de gênero, das cotas de renda. E eu não acho que é adequado extinguir elas no cenário atual. Pelo contrário, eu acho que se for para a gente ser ainda mais pragmático, se for para nós sermos ainda mais corretos com aqueles que tiveram a oportunidade, que tinham direito e que eles foram retiradas, nós deveríamos ter ainda mais políticas e ainda mais flexibilidade ali na oportunização de vagas para essas pessoas em vulnerabilidade social. Para os autistas, para os parentes deles, para a mãe que não tem condições de bancar ali um tratamento médico, para quem tem doença autoimune e muitos outros casos que, infelizmente, nós não conseguimos hoje superar no nosso país. Como deputado federal, eu faço parte de uma série de iniciativas, inclusive em conjunto com as bancadas federais da região norte e do nordeste do país, para defender esses mecanismos tendo em vista essa visão de pragmatismo político, de que não dá para a gente ser idealista em tudo o que nós queremos. Eu mesmo sou um idealista, mas como político eu tenho uma responsabilidade social e às vezes é preciso deixar de lado o que nós entendemos que é o ideal para fazer o possível. Eu ia colocar uma questão rapidinho para o Cleito até complementar o deputado Tiago Abraim que só vai muito no interior do Estado, só tem ido bastante no interior do Amazonas e a gente sabe que cada região do nosso Estado, cada cidade é como se fosse uma pólise, uma cidade-estado diferente. Puxando o gancho do deputado Amon, os cursos que são mais procurados pelos jovens são os cursos de Medicina e Direito. Esses são os cursos que têm a maior procura no processo de seleção nos vestibulares e até mesmo no CIS. Com as cotas, de uma certa forma, deu uma equilibrada. Mas o que a gente dá a ver, pelo menos nos dados, é que grande parte dos estudantes que entram nas universidades públicas, seja federal ou estadual, são oriundos de rede privada de ensino. O deputado fala de uma reforma educacional, fala de equalizar o currículo, dá qualidade a toda a educação brasileira. Só acho que isso é possível para o nosso Estado dadas as dimensões, principalmente do aluno que vem do interior para a capital, do aluno que estuda numa escola pública com um baixo rendimento educacional, para um aluno que, de repente, com mais condição aquisitiva, estuda numa escola particular e colocar esses dois alunos parelhos numa disputa, por exemplo, de uma vaga sem o processo de cota. Boa pergunta, Davidson. É importante esclarecer, como você bem disse, eu sou presidente da Comissão de Assuntos Municipais, de Desenvolvimento Regional, sou membro da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa e eu tenho andado muito pelo interior. E a gente vê hoje a presença de muitos profissionais formados na Universidade do Estado do Amazonas que ingressaram através das cotas. E é importante destacar que não houve uma redução, uma diminuição na qualidade, no nível da turma quando eu coloquei um aluno que ingressou por cota. O que existe, na verdade, existe uma diversidade e existe até um avanço. Nos últimos anos, se você olhar os dados, existe um avanço nisso, existe uma melhora. O aluno que ingressa ali pelas cotas, ele consegue alcançar o nível do outro que, teoricamente, estaria no nível acima, ele iguala, ele consegue igualar. Então, existe até uma máxima, se você quer ser melhor, quer ser melhor, ande com os melhores. E é o que nós estamos fazendo quando a gente abre as cotas. Se, teoricamente, aqueles alunos estão com uma nota melhor, uma condição melhor, quando nós colocamos alunos na rede pública, existe essa igualdade, existe esse avanço. Então, isso é muito importante. Eu defendo a manutenção do sistema de cotas, até as cotas raciais para repararmos essa chaga histórica que existe no nosso país. a questão das cotas sociais e educacionais em razão da grande desigualdade, que é um problema bem colocado pelo deputado Amon, que nós precisamos enfrentar na nossa educação básica. Hoje, nós temos uma dificuldade muito grande de ausência de creches, uma qualidade no ensino do educação fundamental e no ensino médio. E isso também se deve fruto da ausência de mão de obra. Nós, no interior, a gente vivencia muito isso. O aluno, ele chega na quarta, na quinta série e o professor dele não é ainda um especialista em matemática, não é um especialista em história, mas é necessário que ele vá para a escola, só que não tem professores especializados nessa área. Então, é preciso que a gente haja essa qualificação, essa mão de obra que chegue ao interior do Estado e isso é uma das missões da nossa universidade, que é levarmos essa qualificação e essa mão de obra e eu tenho procurado fazer isso um sonho que eu tinha desde menino e quando entrei na política me propus a isso, a interiorizar a educação e graças a Deus hoje com uma parceria na Universidade do Estado do Amazonas vamos implementar o primeiro polo da UEA em uma comunidade rural. Em 24 anos vai ser a primeira comunidade rural a receber uma sede da UEA para que as pessoas que ali estão não precisem sair para fazer o curso aqui na capital ou na sede do município. Como você bem disse, são cidades e estados que para você, de uma comunidade para você chegar na cidade, tem certos municípios que você leva quatro, oito horas para você chegar até a sua sede, até a universidade. Então é importante que haja essa interiorização e essa abertura de oportunidade no nível superior para qualificarmos professores e esses professores elevarem o nível da nossa educação básica. logicamente garantindo uma estrutura de qualidade nas escolas públicas, garantindo uma educação, uma merenda de qualidade porque como foi bem falado, talvez para muitos é a única refeição do dia. Então é importante que haja essa qualidade, que haja essa fiscalização e a nós parlamentares cabe aqui cobrarmos e mostrarmos aonde que existem essas falhas para conseguirmos corrigir. Falar em falhas, cobrança, o Jonatas Souza da TV Norte Boa Vista no estado de Roraima mandou uma pergunta para a gente. Vamos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonatas aqui da TV Norte Boa Vista no estado de Roraima e aqui no estado teve um fato muito curioso. Em junho deste ano a Procuradoria Geral do Estado lançou um edital com cinco vagas disponíveis para procurador substituto e com isso o Ministério Público entrou com uma ação pedindo que dessas cinco vagas fossem disponibilizadas uma para pessoas negras e indígenas. Então o Ministério Público também pediu para que fosse relançado esse edital. Eu queria saber qual a importância dos órgãos de fiscalização nesse ponto e claro qual a importância desses concursos terem essas vagas assim de cotas disponíveis. Muito obrigado a todos até a próxima. Os concursos também né não tem quanto correr estão abrindo essa questão das cotas também. Também a gente tem leis federais que vão abarcar essas condições eu acho por exemplo mais claro disso o Amon estava falando sobre algumas situações também de candidatos PCDs com necessidades especiais. A gente tem uma lei federal que garante cinco por cento das vagas de todo concurso para esse público. é um tema tão sensível que a Leana aqui trabalhou inicialmente com cinco por cento ampliou para dez e hoje ampliou para vinte. Nós temos vinte por cento de qualquer concurso público e o vestibular também se enquadra dentro dessa lei devem ser destinadas a esse público. Então deve ser observada tanto as leis federais quanto também as leis estaduais que vão acabar regendo tanto concursos quanto vestibulares. O nosso caso é bem emblemático com relação ao PCD então é algo que não acontece em outros estados a OEA cumpre isso nós sempre somos cobrados pela Procuradoria Geral pelo Ministério Público também para que nós respeitemos tivemos até o ano passado um fórum levado pelo Ministério Público participamos também com vários órgãos aqui do Amazonas no intuito de sempre respeitar e se atualizar quanto a essas leis porque senão você corre até o risco de perder o seu concurso dependendo da fase que você está se algum candidato se sente prejudicado ele pode impugnar e para tudo então há necessidade de sempre respeitar dispositivos legais para que você consiga ter a tranquilidade do seu concurso e ir à frente eu quero aproveitar um pouquinho para esticar também porque a primeira pergunta que a gente teve aqui no bloco ela é extremamente instigante ela não tem uma resposta pronta e provavelmente a maioria não vai se sentir satisfeito com todas as respostas porque as opiniões são muito diversas quanto a isso nós vimos isso na própria votação alguns contra cotas outros a favor de cotas com muita possibilidade de variação eu acho que a grande solução para o entendimento de que essas cotas são necessárias ela passa pelo que nós estamos falando aqui no seu nível mais elementar que é a educação nós estamos falando aqui sobre o acesso ao ensino superior então há um certo nível do processo de educação que leva a desenvolvimento tanto individual no seu crescimento pessoal mas também você carrega junto como também foi muito bem dito desenvolvimento para onde você for você vai potencializar você vai ser um empreendedor você vai ser um servidor público você vai desenvolver vai gerar recursos impostos então isso é importante e essa educação ela é a resposta para essa pergunta a exemplo do que tivemos do IBGE que foi lançado ontem do que tivemos nós temos Roraima como o estado mais jovem do Brasil e temos o Rio Grande do Sul como o estado mais velho do país ou seja eu tenho do Iapoca Uxui uma discrepância muito grande do que é o próprio Brasil e essas discrepâncias elas não são bem entendidas como o Thiago acabou de colocar agora da realidade de quem está lá em Itacoatiara de oito horas até chegar ao município não mais oito horas é mas é o mesmo município isso não é entendido lá fora então a educação ela é necessária para o entendimento tanto da territoridade que é o que nós estamos falando da cota do Amazonas então a gente fala de uma cota que é regional ela é territorial mas também para o entendimento de séculos do que nós tivemos da evolução do nosso país de como ele se desenvolveu a custa de que então essa educação ela é necessária desde baixo do ensino fundamental como também já foi dito aqui e em todos os seus níveis para que a gente compreenda melhor o Brasil e as suas particularidades para que a gente possa e aos poucos ainda tentando corrigir isso e nós vamos precisar de um bom tempo para isso o Gilberto Freire dizia a pergunta que foi transmitida pelo outro jornalista é uma pergunta interessante porque para você que é estudante para você que vai prestar o vestibular é preciso ficar ligado nisso as universidades em toda a região norte do país nordeste e assim por diante estão adotando como estratégia aumentar o percentual de conteúdo regionalizado e de focar ali nessa questão da atuação dos órgãos de controle para essa questão das cotas e as cotas regionais não se excluem disso uma das formas de controle externo que existem na administração pública e que pouco é citado em geral nas redações é justamente a função de controle externo exercida pelo poder legislativo o poder legislativo o parlamento ele é um órgão de controle tal como o ministério público ele tem dentre uma das suas funções a função de fiscalização e do controle externo do poder executivo por isso tudo o que nós estamos conversando aqui sobre as iniciativas da comissão de educação na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas da comissão de educação da Câmara dos Deputados de outras comissões da Câmara das quais faço parte como a comissão de direitos humanos da qual sou titular e assim por diante também são iniciativas que podem ser consideradas de controle são iniciativas onde nós oficiamos e requeremos os órgãos do poder executivo nas mais diversas esferas para que cumpram ali os preceitos fundamentais e tudo aquilo que nós estamos expressando nas leis federais do nosso país então a interpretação e a hermenêutica constitucional que são a hermenêutica constitucional um ramo ali dentro do direito para você que vai estudar direito e pode citar isso na redação também já consegue considerar ali mesmo quando nós não temos algo expresso de forma clara e direta na constituição como um preceito constitucional um preceito fundamental e ao interpretar ali e tomar por base a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que fala ali sobre a equidade sobre não a igualdade na acepção da palavra mas a igualdade de oportunidades ou seja dar oportunidades diferentes àqueles que são diferentes dar chances diferentes àqueles que são diferentes para que tenham a mesma oportunidade melhor dizendo isso se enquadra sim numa forma de mecanismo ali positivo em relação às cotas de gênero às cotas raciais às cotas regionais e é por isso que eu digo que o Supremo Tribunal Federal ele foi incoerente na decisão que suspendeu essa cota da Universidade do Estado do Amazonas nessa ação judicial porque o próprio Supremo Tribunal Federal já reconhece que o artigo 5º quando se usa a palavra igualdade não tem ali um significado na acepção da palavra mas no sentido de igualdade de oportunidades e ao estabelecer essas cotas a gente está dando a igualdade de oportunidades a quem é daqui de ter a mesma oportunidade de quem é de fora do Estado do Amazonas ou da região norte a gente continua esse debate no próximo bloco continue ligado aqui no Pensa Comigo a gente volta já já de volta que compensa comigo esse nosso último bloco já debatemos bastante aqui sobre essa questão das cotas cotas raciais cotas sociais cotas para deficientes daríamos aqui dois, três programas mas o nosso tempo é curto mas a gente debate todo o assunto possível para que você fique sempre por dentro dessa discussão a nossa repórter Raira Lima da TV Norte Acre tem uma pergunta também vamos ouvi-la Olá a todos que estão acompanhando o programa Pensa Comigo eu sou Raira Lima da TV Norte Acre e quero saber como a mudança nas regras das políticas de cotas é possível enxergar uma maior inclusão do público-alvo também há uma redução nas cotas voltadas às pessoas de baixa renda que saiu de um salário mínimo e meio para um salário mínimo como foi feita essa avaliação para mudar essa regra essa é a minha pergunta do Pensa Comigo de hoje Eu acho bacana a gente puxar até um gancho para o que falou agora há pouco o deputado Amon e o senhor já tinha complementado também no intervalo sobre essa questão de incentivarmos cada vez mais os assuntos regionais nos vestibulares regionais não é isso? Basicamente isso Eu até colocaria Cleito complementando a sua brilhante análise que isso tem sido diferencial inclusive dos nossos concursos públicos quando entra conhecimento regional você percebe que o estudante de fora por desconhecer ele acaba equiparando-se ao aluno local que tem muito mais gerenciamento disso eu já lecionei história do Amazonas geografia do Amazonas literatura amazonense então isso é um diferencial mas quando a gente falava aqui o deputado Thiago nos bastidores falava justamente sobre a inclusão dos PCDs que também é uma pauta que precisa de atenção de políticas públicas muito mais efetivas pela nossa realidade hoje eu penso que também a gente sempre fala no Pensa de soluções eu sei que é um tema muito complexo para ter uma solução efetiva mas eu jogo para vocês um seguinte debate Gilberto Freire falava lá em Casa Grande Senzala sobre os Brasis já em 30 estamos em 2023 cidades inchadas problemas urbanos crônicos pós pandemia ensino remoto eu sempre bato aqui na tecla de que a educação brasileira ela também além de regional ela precisa acompanhar o mundo global que estamos hoje o aluno precisa sair da escola sabendo o que é empreender sabendo o que é educação política mesmo sabendo o que é inteligência emocional sabendo de tudo isso que hoje faz parte do mundo que vivemos mas se com as cotas mesmo com as dificuldades a gente já conseguiu reparar pelo menos um dano histórico imagine sem elas vocês não acham que as cotas hoje estão muito mais entrando na bolha da polarização do que mesmo na efetiva aplicabilidade delas porque tudo hoje vira bolha política polarização esquerda direita a direita contra a cota a esquerda a favor da cota e não é verdade a gente tem ambas as análises vocês não acham como o Cleito puxou hoje que os desiguais que é um preceito liberal precisam de políticas desiguais para que atendam as desigualdades que temos hoje do que ficar nessa discussãozinha hoje de bolha A bolha B bolha C ou bolha D por exemplo com toda certeza Davidson inclusive eu sou um dos críticos desse debate que sempre leva a polarização mas é importante notar que muito embora a sua análise gire em torno do uso político e do oportunismo da manipulação que muitos fazem desse debate há um ponto pertinente nessa sua análise que não diz respeito a polarização em si mas ao fato de que as políticas de cotas não têm sido completamente eficientes no sentido de trabalhar pela inclusão trabalhar pela inclusão de uma pessoa de um PCD de uma pessoa de baixa renda e assim por diante num concurso público ou num vestibular não é simplesmente fazer com que essa pessoa entre para a universidade não é simplesmente fazer com que essa pessoa entre para o órgão público nós estávamos falando aqui há pouco sobre a questão dos concursos públicos que incluem ali vagas específicas para PCDs mas que posteriormente acabam por acarretar que esses PCDs não têm uma função ali dentro do seu órgão porque não tem ali um material de trabalho adequado adaptado porque o próprio órgão e as pessoas que estão em posição de chefia não trabalham para incluir essa pessoa nos processos administrativos e burocráticos do órgão e assim por diante nesse sentido a universidade do estado do Amazonas tem uma iniciativa muito interessante que acredito que outras universidades na região norte do país no nordeste e no país no Brasil como um todo devem ter que é essa questão do nivelamento dos alunos quando a gente entra quando a gente faz com que um aluno entre numa vaga ali da universidade através de uma dessas cotas ele passa por um processo de nivelamento não é isso professor? A gente tem esse nivelamento que acontece dentro dos próprios cursos nas atividades habituais da universidade e a gente vê acontecendo o que o Tiago também tinha citado que é quando eles acabam se equiparando e ao longo do próprio curso você não identifica mais quem é do interior quem entrou em qual cota todo mundo é um corpo único então a universidade ela consegue acabar gerando isso a gente tem essas boas atividades essas boas práticas que a gente consegue potencializar ensina e mostrar isso como eficaz isso reflete o potencial humano que todos nós temos no interior aqui na capital que vale a pena investir no ser humano e isso vai de acordo também com a pergunta que foi feita que aí nos joga um alerta muito importante porque que foi a gente está falando de aí um outro padrão de cota que é a cota federal onde como referencial saiu de um salário mínimo de um e meio para um salário mínimo ora por que isso aconteceu? porque as condições do país estão mais desfavoráveis e aí você precisa dar um foco maior para essa população a gente saiu de uma pandemia a exemplo do nosso estado por exemplo aonde a gente entrou num período de estiagem isso afetou todo o interior afetou plantações afetou a pesca e já teve que antecipar certos recursos muito bem vindos do governo para levar mantimento para essa população então a gente vê a necessidade do nosso povo e isso não acontece só no Amazonas mas em outros locais mas eu destaco o Amazonas essa realidade de renda essa necessidade de atenção social ela é muito maior no interior então a gente precisa realmente ter esse foco e mostra que essa cota ela é importante eu acho que nós vamos sair muito mais fortalecidos desse processo com uma conscientização que eu estava falando sobre educação porque essa inversão que a gente pretende fazer num foco maior do CIS desperta também a necessidade dos alunos do ensino médio já desde cedo no seu primeiro ano ter um comprometimento e fazer a prova e estar atento ao seu futuro então a gente tem que cuidar do futuro deles porque também são nossos o CIS para quem não sabe que é de outros estados aqui da região norte é o sistema de ingresso seriado é como outras universidades tem que são provas aplicadas ainda na época do ensino médio respectivamente geralmente no primeiro depois no segundo depois no terceiro ano do ensino médio professor Jonas suas considerações finais olha eu me sinto feliz no sentido de povo amazonense de estado do amazonas de podermos durante todo esse tempo que tivemos aqui nas últimas semanas discutir a educação para o amazonas para o povo amazonense eu acho que nós vamos conseguir sair fortalecido e conseguir levar continuar levando uma educação de qualidade para o amazonas para o povo do interior e a OEA vai sair fortalecida disso com uma união que a gente tem nesse trabalho conjunto deputado da mão eu faço parte de mais de um grupo que em tese por leis teria direito a algumas dessas cotas de inclusão nunca fiz uso dessas cotas porque acho que não seria correto da minha parte porque a desigualdade que nós tanto abordamos aqui que afeta esses públicos não me alcançou da mesma forma felizmente no meu caso mas eu quero dizer a todos vocês que estão assistindo que contem comigo que contem não só comigo mas com outros deputados também dos seus estados quem está no Acre por exemplo tem a deputada Socorro tem todos os outros estados aí e que é muito importante que a gente possa utilizar isso como argumento para levantar nos nossos debates e discussões políticas na sua redação nas suas defesas ali em entrevistas na sua participação na sociedade pois fazer política não é só se candidatar e ser filiado a algum partido é mudar a sociedade para mudar a sociedade a gente precisa bloquinho por bloquinho ir embutindo esse tipo de raciocínio nas nossas discussões muito obrigado deputado Thiago eu agradeço pela oportunidade agradeço ao debate a todos os colegas que aqui fizeram presente sobretudo posso tratar de um tema extremamente importante para mim que é essa questão da educação da interiorização de levarmos oportunidades para o povo do interior de garantirmos o acesso ao nível superior para os nossos estudantes da rede pública aos mais necessitados a garantir a todas as pessoas que necessitam das cotas o seu acesso e importante destacar como bem falou o Amon para os PCDs que ingressam em um concurso público que passam nós fizemos uma lei aqui no estado garantindo que essas pessoas tenham no seu ambiente de trabalho condições e materiais para trabalhar estamos garantindo o acesso à educação ao povo das comunidades rurais através do primeiro polo da UEA enfim a nossa luta é diária é constante não é fácil mas seguiremos firme nessa batalha para garantir uma vida melhor um futuro melhor um Amazonas um Brasil cada vez mais forte com mais oportunidade para o nosso povo é a nossa luta dentro da Assembleia Legislativa professor Davidson primeiramente queria agradecer a presença do deputado Tiago Abraim a primeira vez com a gente venha mais vezes deputado deputado Amon já é de casa quando sempre está aqui com a gente e o Jonas que tem aí um papel importantíssimo principalmente na UEA e do qual eu sou suspeito para falar viu Jonas eu tenho um carinho muito grande pela UEA entendeu pelos alunos pelos professores é uma universidade que surgiu uma política de inclusão pioneira no país e assim como a declaração infeliz do economista paulistano sobre a zona franca de Manaus falando que inclusive é uma indústria aberrante infante e que não tem lógica ela existir aqui eu peço que você procure conhecer também as políticas educacionais de cada região do país óbvio que a gente não queria dizer aqui olha nós não precisamos mais de cota no Brasil deveria algo ser extinto no país mas não dá e a gente precisa delas mas que elas sejam feitas com políticas sérias que atendam realmente as necessidades de cada cidadão e claro que a gente torça por uma reforma educacional que realmente possa fazer o Brasil ser um país de primeiro mundo como desejamos nós temos muitos bons profissionais formados pela UEA a UEA é uma universidade conhecida hoje internacionalmente e faz justiça que as cotas nesse momento possam sim existir porque afinal de contas é aquela velha premissa Cleito é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada pois é professor Jonas professor Davis obrigado por estar aqui com a gente deputados sejam sempre muito bem vindos a você meu amigo minha amiga de todos os estados que compõem o grupo norte de comunicação também sejam sempre muito bem vindos aqui na nossa televisão chegamos a um consenso dependemos cada vez mais de uma educação seja onde for da melhor forma possível e para que os alunos saiam realmente estudantes e sabendo do conteúdo e não só para passar para melhorar os índices educacionais daquela prefeitura ou daquele estado ou seja todos nós devemos cada vez mais cobrar do nosso político seja governador seja prefeito que eles melhorem a nossa educação e aí vai de cada um será que eles querem eleitores cada vez mais inteligentes até o próximo programa gente Música Música Música